Música Música O que é que é que é que é que é? E aí, pessoal, estamos chegando no primeiro pedágio, muito caminhão aqui na Dutra, aí você tem que tomar maior atenção, agora vamos apagar aqui o primeiro pedágio. E aí, pessoal, três e quarenta. Bom dia. Já conhece, tem dinheiro aí? Não peguei, você nem para me lembrar. Ela foi de entregar, você saiu andando Outro pedágio pessoal Quanto que é isso aqui? Três e quarenta? Seis e dez Seis e dez Ela tem um caminhoneiro nervoso ali Ela tem um e dez É seis e dez Pessoal, não sei se está saindo legal a filmagem aí Porque o suporte aqui está tremendo muito Ele é muito comprido E aí fica tremendo Aí você sai mais, está saindo boa Bom dia Dez e mais um Dez Obrigado Valor econômico Jornalistas brasileiros da Record TV São liberados da Venezuela após depoimento O estado de Minas vai e porta-mescoço das duas filhas em pontagem Jornal do Comércio Pessoal, estamos chegando a outro pedágio A universitária encontrada morta no bairro Deixe aqui na parecida ainda, já tem outro pedaço O que é o pedaço do Comércio? A um Plano quer recuperar dez bilhões em dívidas este ano Não perca a hora, são seis horas e quatorze minutos e policiais voltam às ruas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e não houve neste momento a paralisação. Vamos à informação da Ana Paula Costa. Depois de nove dias, os policiais militares encerraram a paralisação do Espírito Santo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado anunciou que 1.236 policiais voltaram às ruas. Os batalhões foram bloqueados. Legenda Adriana Zanotto